Um rato no meu banheiro, olha o tamanho do rato, meu Deus, meu Deus, ai gente, ai meu Deus do céu, ai o rato, o rato vai subir em mim, ai meu Deus do céu, vem. Sobe, 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 vem, ele subindo, vem, vem. Eu só tenho uma pergunta depois desse vídeo, por que minha senhora, por que? Deus me livre, mano, isso é extremamente difícil pra mim, me coloca pra lidar com qualquer animal do mundo, menos com rato, não consigo, é muito complicado pra mim, eu tenho um trauma muito forte, já contei pra vocês aqui algumas vezes, e quem não sabe do trauma é só pesquisar aí, biomesquita, rato na privada que vai aparecer. Mas bom, vamos lá, vamos esclarecer esse vídeo aqui, né, porque pelo amor de Deus, não dá pra entender como uma pessoa se mantém extremamente calma numa situação dessa, parecendo que um rato de esgoto tá escalando ela. E o fato é que por mais que realmente esse bicho pareça um rato de esgoto, ele não é. Na verdade, esse ratinho, com certeza, 100% de certeza, é um pet, ele é o pet dessa mulher, o animal de estimação dela. E é por isso que ele e ela estavam extremamente calmos naquele vídeo. nenhum rato de esgoto ficaria tão calmo, e mesmo que o rato estivesse, a pessoa, duvido muito, também estaria. Então, com certeza, essa situação aqui foi toda forjada por essa mulher pra parecer que esse é um rato que saiu ali da privada, como aconteceu comigo, e aí ficou passeando pelo banheiro dela, escalou ela e ela conseguiu manter a calma de boa. Esse, na verdade, é um ratinho twister com pelagem silvestre, por isso que ele parece um rato de esgoto, mas ele não é. Eu falei há pouco tempo sobre esses carinhas aqui, falei também que eles são excelentes pets, que eles comem pouco, fazem pouco cocô, precisam de pouco espaço, então você pode ter um animalzinho desse dentro do seu apartamento, eles são excelentes animais de estimação. Mas, mesmo sabendo disso tudo, mano, é extremamente difícil pra mim assistir um vídeo desse, eu fico me mordendo todo, dorme livre.